Deixei o tempo me mostrar quem sou Perdi o medo de encontrar o amor Mudei o meu olhar diante a flor que me apontou Beleza onde eu só vi a dor Guardei o sentimento que queria que você sentisse agora E eu sei que se eu falasse pra você você ouviria outra hora E o que eu queria te falar É que o sentimento do meu coração Foi sozinho conquistar A paz que antes era uma ilusão E o que eu queria te falar Se você soubesse como eu me sinto agora Ah, se você pudesse ver que pra viver não existe hora Ah, se você soubesse como eu me sinto agora Ah, se você pudesse ver que pra viver não existe hora Eu levei Porque não queria que você jogasse fora Eu sei que se eu deixasse pra você você deixava ir embora E o que eu queria te falar E o que eu queria te falar E o que eu queria te falar Ah, se você soubesse como eu me sinto agora Ah, se você pudesse ver que pra viver não existe hora Ah, se você pudesse ver que pra viver não existe hora Ah, se você pudesse ver que pra viver não existe hora Ah, se você pudesse ver que pra viver não existe hora E o que eu pudesse ver que pra viver não existe hora Obrigado.